A Comissão de Tributação da Alerj realizou audiência pública com representantes da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio para discutir trechos da prestação de contas do governo referentes ao ano de 2020. A Comissão questionou o que consta nas folhas 53 a 58 do documento. Foi constatado pelo Tribunal de Contas do Estado irregularidades, como a inexistência de acompanhamento dos requisitos e falta de contrapartidas das empresas que receberam incentivos fiscais. Na reunião foi defendida a revisão dos incentivos, em vigor, além do cancelamento daqueles que não cumprirem metas acordadas. Segundo o presidente da Comissão, deputado Luiz Paulo, anualmente são concedidos incentivos em torno de R$ 8 bilhões. Para o parlamentar, as empresas que não cumprem o contrato trazem um grande prejuízo em áreas como a saúde, educação e os duodécimos dos poderes e deveriam sair do regime. Quando você diminui a arrecadação de ICMS e não tem a contrapartida, você reduz a receita corrente líquida. E para você calcular o que você vai gastar, os 25% que você gasta em educação e os 12% de saúde, é em cima dos impostos. Se o imposto diminui, evidentemente diminui a aplicação em educação e saúde. E até os poderes são prejudicados, porque diminui o duodécimo a ser transferido para cada um dos poderes. Judiciário, Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então veja que uma coisa puxa a outra. Por isso, o controle, a fiscalização é importante. A Secretaria de Fazenda do Estado apresentou as atividades realizadas. Segundo o secretário Nelson Rocha, o diálogo com a indústria e comércio será ampliado e um relatório vai ser entregue ao governador e à Alerje para discutir o novo regime de recuperação fiscal. O representante da CODIM, Fábio Lírio, disse que a fiscalização dos relatórios das empresas são acompanhados e as metas estabelecidas têm que ser cumpridas. Caso contrário, os incentivos não podem continuar. As contrapartidas tributárias são de competência da Fazenda e a geração de empregos é a CODIM quem fiscaliza. Tem-se elaborado relatórios sobre isso e o processo de digitalização já se iniciou para que se acompanhe diretamente cada caso. Através da portaria 1221 da CODIM, os processos de incentivos são abertos quando toda a documentação está completa, o que facilita a fiscalização para o cumprimento das propostas das empresas. A lei diz que o prazo é de 90 dias. Se aqueles que têm obrigação não decidirem, automaticamente a empresa fica enquadrada. Esse prazo é grande? É pequeno? Pode ser uma coisa ou outra, é um prazo impírito. Mas se o executivo achar que o prazo é insuficiente, propõe uma modificação da lei. E é claro que esses 90 dias, vai contar sempre, depois que você protocola e todos os documentos estão ali inseridos. Senão, está correndo prazo. Essa é uma das questões. Mas a questão mais relevante da nossa audiência pública diz respeito ao acompanhamento dessas contrapartidas que estão sendo dadas ou não, ano a ano. A CODIM tem 110 documentos que serão remetidos à Fazenda até o fim de agosto, com os relatórios que já foram feitos sobre as empresas. Em novembro, a Secretaria Estadual de Fazenda vai entregar o plano de recuperação fiscal para que seja votado na Alerje.